Olá, criptomaniacos! Eita, que o negócio tá feio! Peguei até um chopp aqui, né, já que não tinha vinho, peguei uma cerveja de uva pra ficar mais calmo nesse momento. Estranho. Porque o mercado de criptomoedas chegou a valer quase um trilhão de dólares, tá agora na faixa dos 100 bilhões de dólares e não para de cair. A gente teve agora o adiamento do ETF de Bitcoin, a SEC fez esse adiamento, né, mais uma vez, jogando agora essa decisão pra fevereiro de 2019. Mas, novamente, a gente teve uma sinalização de manipulação nesse mercado de criptomoedas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, pra entender até onde a gente pode cair devido a essa manipulação de mercado. Logo após a vinheta. Antes de começar, eu queria dar um recado pra vocês. O canal conta hoje com quatro apoiadores. Eles aparecem aí na vinheta, aparecem ao longo do vídeo, e muita gente não sabe o que esses apoiadores fazem. Então, vamos lembrar que os apoiadores aqui do canal são empresas que eu confio e que eu recomendo por entender que são grandes empresas. Então, por exemplo, se você tá precisando comprar Bitcoin nesse momento, se você quer comprar e aproveitar esse preço reduzido, você pode encontrar a melhor exchange, o melhor preço de Bitcoin, utilizando o site da Biscoint, que é a apoiadora aqui do canal. Você entra na descrição, acessa o site deles, tem a plataforma completa pra você identificar qual exchange tem o Bitcoin mais barato pra você comprar ou mais caro pra você vender. Então, é um site sensacional. E se você quer uma exchange confiável, com melhores recursos pra você fazer trade, incluindo aí o Trailing Stop, que eu ensinei pra vocês em outro vídeo, você pode usar a Coinnex, também apoiadora aqui do canal, que é a que eu uso pra fazer trade no Brasil. Então, se você quer ver, verifique lá. As taxas deles estão sempre entre os três ou quatro melhores ali na Biscoint. Você pode verificar. E também tem as ferramentas muito mais modernas do que outros exchanges do mercado. A terceira apoiadora é a K-Money. E com a K-Money, você consegue pagar os seus boletos com criptomoedas. Pode fazer recarga de celular com criptomoedas, pode comprar jogos e programas de computador com criptomoedas. E agora a K-Money acabou de implementar um serviço pra comerciantes. Você pode aceitar qualquer criptomoeda no seu estabelecimento utilizando o sistema da K-Money. Então, acessa aqui na descrição também, entra lá no site da K-Money pra verificar tudo o que eles oferecem no mundo de criptomoedas. E a quarta apoiadora é a Credits, que é um projeto de blockchain. É uma criptomoeda, né? Você pode investir nela, inclusive, se você gostar do projeto. E eu recomendo que vocês acessem aqui na descrição desse vídeo o link para o Telegram, o grupo de Telegram em português da Credits, onde você pode tirar todas as dúvidas sobre o projeto e entender melhor do que se trata. Futuramente, eu vou fazer um vídeo exclusivo com relação a esse projeto. Mas vamos lá. A SEC, que é tipo a CVM lá nos Estados Unidos, adiou mais uma vez a decisão sobre o ETF de Bitcoin solicitado pela SolidX junto com a VanEck em parceria com a CBOE. Esse grupo está tentando aprovar esse ETF de Bitcoin, que pode ser favorável ao mercado, uma coisa que muita gente está esperando. E, novamente, isso foi postergado. Já era muito esperado. Todo mundo sabia disso, todo mundo falava, inclusive, aqui no canal eu falei, que a maior probabilidade era de ter esse adiamento até o dia 27 de fevereiro, que é aí uma data limite para a SEC tomar essa decisão. E isso realmente aconteceu. Só que tem um ponto muito interessante nisso. Porque, novamente, assim como aconteceu lá na BACT, que também foi prorrogada para fevereiro de 2019, o mercado caiu de valor 15 horas antes da notícia, antes dessa notícia sair nos meios de comunicação. Isso sinaliza o quê? Que tem gente com informação privilegiada. Tem gente manipulando esse mercado. Quem tem dinheiro já tinha essa informação antes da manada. Aconteceu a mesma coisa com relação à BACT. Então, a gente está vendo que essas coisas estão muito organizadinhas, estão encamadas. Vai sair lá o adiamento da BACT. Antes de falarem isso, o mercado desaba, depois a manada fica sabendo. Agora, novamente, vai ter o adiamento sobre a decisão da SEC com relação ao ETF de Bitcoin. 15 horas antes o mercado despenca e depois a manada fica sabendo dessa notícia. Então, tem muita manipulação, tem muita gente com informação privilegiada nesse mercado e está derrubando esse mercado com interesse em ganhar dinheiro, em ganhar Bitcoin, em pegar Bitcoin da manada. E como se não fosse suficiente, logo após, algumas horas depois, sai uma notícia de uma das agentes da SEC, justamente aquela que mais defende a aprovação do ETF de Bitcoin, dizendo que não é para ninguém ficar esperando para uma aprovação desse ETF, porque ela não tem como garantir que isso vai sair. Isso pode levar dias ou pode levar anos para ser aprovado. Então, uma notícia dessa, completamente desanimadora, é para jogar ali uma pá de terra em cima do caixão. Essa realmente é a intenção deles com essas notícias em sequência, sempre negativas, sempre prorrogando, adiando, ou com mensagens desanimadoras nesse momento. Então, a gente tem que desconfiar um pouco disso, porque elas vêm sempre em grande quantidade, tanto para baixo quanto para cima. Quando o mercado está bombando, é tudo positivo, é tudo lindo, tudo sendo aprovado. Quando está em queda, é o contrário, é tudo negativo, forçando o mercado para baixo. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é, até onde vai essa queda? Até onde essa manipulação consegue empurrar o preço para baixo? E aí, a gente tem que ver que esse mercado aqui de criptomoedas, ele costuma testar limites. Se você olhar naquela alta lá na Bull Run de 2017, de dezembro de 2017, ela testou o limite para cima. Ela foi subindo, subindo, forçando notícia positiva, tudo inflacionando, levando o mercado lá para cima, até o ponto onde até aquelas pessoas que chamavam Bitcoin de pirâmide começaram a se interessar para o mercado e comprar Bitcoin. Então, até os mais céticos com relação a essa tecnologia entraram para o mercado. Esse é um limite lá em cima para isso. Agora, em 2018, isso se inverteu. Eles vão baixar, eles vão fazer esse mercado cair até aquele que é mais entusiasta da tecnologia, que mais acredita na tecnologia blockchain, começar a duvidar dela, começar a se perguntar se realmente a gente vai voltar a ter uma alta, se realmente o Bitcoin vai bater novamente em uma alta histórica, ou se o Bitcoin não tem chance de morrer. Quando até mesmo essa pessoa começar a duvidar dessa tecnologia, aí sim é o momento de reversão. Então, eles vão forçar isso da mesma forma que eles forçaram na alta anterior. E a pergunta que eu tenho para vocês, que eu queria que vocês comentassem aqui embaixo no vídeo, é a seguinte. Qual é esse valor para você? Qual é esse valor que, se bater, você começa a duvidar que o Bitcoin vai voltar a ter uma alta histórica, ou que o Bitcoin tem chance de sobreviver, ou que as criptomoedas têm alguma chance? Todo mundo tem um valor na cabeça. Então, você precisa se perguntar, qual é esse valor para mim? É mil dólares? É cem dólares? É dez dólares? Pensa no seu limite. Se você é um investidor nesse mercado, você tem um valor limite. Essa é a realidade. Se batesse em mil dólares, ou 900 dólares, você venderia? Eu acho que esse é o limite da maioria das pessoas que estão nesse mercado. Elas falam, enquanto estiver acima de mil dólares, está acima de valores que aconteceram no ano anterior, em 2017. Agora, se furar isso, se for para baixo de mil dólares, eu acho que muita gente entra em pânico, os últimos sobreviventes aí, e também venderiam suas moedas e sairiam nesse mercado. Essa é a minha visão. Eu vejo mil dólares como uma faixa psicológica para esse mercado. Agora, isso se aplica para investidores. Quem é entusiasta da tecnologia não está preso ao preço. São pessoas que estão olhando para 10, 20, 30 anos para frente, porque eles confiam nisso aqui, eles querem fazer parte de uma mudança, fazer parte dessa futura tecnologia, assim como os primeiros entusiastas da internet. Para esse grupo, o valor não é uma coisa tão importante quanto é para os investidores. E se esse mercado realmente for manipulado, e se esse ponto de mil dólares for realmente o ponto onde a maioria vai desistir, é esse ponto que os manipuladores tentarão chegar. Porque é isso que eles querem. Eles querem tirar todo e qualquer investidor, toda e qualquer pessoa que é suscetível à pressão por preço. Essa é a intenção de quem está manipulando o mercado. Então eles vão forçar isso para baixo o máximo possível para tirar investidor do mercado. Os investidores são eles. No final sobram investidores e entusiastas. Todos os outros têm que sair. Esse mercado sempre foi assim. Ele é de extremos. E sendo de extremos, ele testa os limites máximos das pessoas. E nesse momento, é o teste para baixo, para ver quem realmente aguenta perdas absurdas de 90%, 95%, 97% do que tinha em carteira. E a maioria das pessoas, obviamente, não tem essa força psicológica para segurar uma queda dessa, porque não tem nenhum amor na tecnologia, nada disso. São investidores. São pessoas que entraram pelo dinheiro e estão perdendo dinheiro. E elas têm um limite. Se os investidores que manipulam esse mercado têm força para jogar até esse limite, eles vão jogar. Uma coisa interessante para a gente refletir é que a proporção de investidores para entusiastas, atualmente, é muito maior que nos anos anteriores. Se a gente lembrar lá da queda de 2013, a gente pode afirmar com certo grau de certeza que a proporção de entusiastas naquela época era muito grande. Era uma época onde não tinha ainda muitas pessoas fazendo parte desse mercado, era uma parcela reduzida, o mercado ainda era bem pequeno. E quem estava nesse mercado era entusiasta, gostava da tecnologia, apostava nessa tecnologia para o futuro. Então, a proporção de entusiastas para investidor era muito grande, muito maior do que hoje. Entusiastas têm menos probabilidade de vender a moeda, porque eles realmente confiam na tecnologia. Mas mesmo assim, lá em 2013, a gente viu o mercado cair 85%. E se hoje a gente tem uma proporção de entusiastas menor, a maior parte é formada por investidores, será que a gente não deveria esperar uma queda ainda maior do que a de 2013? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu entendo que sim. Eu acho que se tiver uma manipulação para baixo muito forte, esses investidores têm uma tendência maior de vender do que os entusiastas. E como a gente tem uma proporção muito maior de investidores do que entusiastas hoje, esse mercado consegue ser mais facilmente manipulado do que foi nos anos anteriores. Olhando para o gráfico, a gente observa que a minha previsão que eu fiz lá no vídeo voo de galinha do Bitcoin, está se concretizando. Eu tinha falado naquele vídeo que a gente estava ali numa queda, e essa queda aconteceria até o próximo suporte relevante, que era nos 3.400 dólares. Justamente esse suporte que a gente está vendo agora. E analisando esse volume por faixa de preço, a gente verifica que existem vários buracos nessa análise. A gente tem faixas de preço onde o volume é alto, e outras onde ele é praticamente inexistente. Assim que o suporte é rompido, ele cai imediatamente para o outro suporte mais forte. Então, entre o suporte e o outro, está um vácuo que não é suficiente para segurar o preço do Bitcoin. E agora não é diferente. A gente tem esse suporte na faixa entre os 3.400 e 3.600, e se for rompido, provavelmente a gente vai despencar direto para o próximo suporte considerável, que vai entre 2.900 dólares e 2.300 dólares. Naquele vídeo eu mostrei para vocês que essa faixa começava nos 2.900, 2.800 dólares. Então, se a gente realmente cair, fechar um dia abaixo dos 3.400, a gente vai cair lá para a faixa dos 2.800, 2.900 dólares. Essa é uma faixa que tem volume considerável, até ali 2.300, 2.400 dólares. Ela é uma faixa grande, que tem bastante volume nessa faixa de preço. Agora, para mim, a intenção dos manipuladores é conseguir furar essa faixa, que é o maior suporte que a gente tem antes de chegar naquele nível psicológico, ali na faixa dos 1.000 dólares. E se o mercado cair para essa faixa de 1.000 dólares, para mim, como eu falei, é um limite de hold para a grande maioria dos investidores que estão nesse mercado. Então, eles abandonariam o barco, abririam caminho para compras pesadas por parte dos investidores institucionais entrarem nesse mercado e ficarem junto com os entusiastas. Só sobrariam esses dois grupos no final. Eu não acho que esses manipuladores têm essa força para romper esse último suporte, mas se eles conseguirem, e nesse mercado a gente sabe que tudo é possível, aí a gente vai ver muito mais sangue nesse mercado e o preço vai desabar para a faixa dos 1.000 dólares. E podem apostar. Assim como aconteceu com a internet, no final sobrarão somente os entusiastas e os grandes investidores, esses fundos de investimento. Serão esses a enriquecer. O resto da população se beneficiará com a tecnologia, mas sem enriquecer com ela. Da mesma forma que você hoje se beneficia da internet, mas não ganhou nenhum dinheiro investindo nela. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou mais focado na trajetória de entusiastas, como Bill Gates, como Steve Jobs, do que na trajetória de usuários, como por exemplo minha tia, que é uma grande usuária de Google e WhatsApp, anos depois da invenção da internet. E por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, gente. Se vocês param de receber notificação do YouTube, se inscreve no canal e clica naquele sininho, porque aquele sininho te notifica quando tem vídeo novo e às vezes são aqueles vídeos urgentes. Vocês não podem perder porque pode afetar o seu dinheiro. Muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaniacos.